Os espíritos falam para os médios espíritas a ideia da reencarnação. Eles falam que a gente passa aqui nessa vida várias vezes para a gente estarmos se aperfeiçoando para um dia a gente poder estar junto com Deus, através de várias passagens por essa terra e cada vez melhorando mais para um dia poder estar junto com Deus. Eu vou provar para vocês dentro da Blíbia como essa ideia está errada. Deus mostra na palavra dele que nós fomos criados para sermos substitutos dos anjos que pecaram contra ele. Deus mostra que um terço dos anjos pecou contra ele. Eles foram criados perfeitos, mas um dia de repente resolveram pecar. E foi um momento de uma tristeza muito grande para Deus. Foi uma perda muito grande para Deus. Deus perdeu um terço dos anjos que era a coisa mais importante que ele tinha. O que aconteceu ali foi que um anjo começou a querer louvor para ele próprio. Queria receber louvor igual Deus recebia. E teve um terço dos anjos que apoiou isso, que achou que ele merecia louvor e começaram a cantar louvor para ele também. Esse um terço de anjos queriam ficar cantando para os dois. Queria uma hora cantar para Deus e uma hora cantar para aquele anjo. E Deus não aceitou essa divisão. Deus queria que os anjos fossem exclusivos somente dele, porque ele é o criador de tudo e só ele merecia louvor. E Deus está certo. Ele é o criador de tudo e somente ele merece louvor. E Deus chamou aqueles anjos, fez um discurso mostrando para eles o erro deles. E Deus expulsou aquele um terço de anjos fora do céu. Então foi um momento de uma tristeza muito grande para ele. E Deus viu ali vários pontos em que ele saiu prejudicado. Ele perdeu os anjos, o céu ficou mais vazio, Ficou menos gente para cantar para ele, menos gente para tocar. Foi um momento de tristeza para ele. Então Deus viu um monte de pontos em que ele foi prejudicado. E Deus teve a ideia de começar um processo de restauração disso. Então Deus teve a ideia de fazer uma terra fora do céu, que é essa terra, e ali criar um casal, Adão e Eva. Para que dessas pessoas novas possam vir os substitutos daqueles anjos que ele perdeu. Deus teve a ideia de provar essas pessoas fora de lá, numa outra terra fora, para as pessoas que fossem aprovadas, ele trazer para junto dele. E Deus viu também vários pontos que ele tinha assim para fazer de conserto, para os substitutos terem características que os anjos que foram expulsos não tiveram. Por exemplo, aquele um terço de anjos tiveram um coração voltado a seguir alguém que estava se exaltando a ele próprio. Não tiveram um coração simples e humilde de aceitar Deus como ele era. Quiseram uma pessoa que estava se exaltando, se dizendo grande. Tiveram o coração voltado a seguir alguém que estava se exaltando. Então um dos pontos que Deus viu que os substitutos teriam que ter, é um coração simples, humilde, que seguisse um Deus humilde. Então o que Deus fez? Deus se colocou nesse mundo como um rei simples, humilde, humilhado, que carregou uma cruz, o próprio Jesus Cristo, para levantar seguidores que queiram seguir um rei simples e humilde. Pessoas de um coração simples e humilde. E isso ele não viu naqueles anjos. Aqueles anjos não tiveram um coração simples e humilde. Não estavam contentes com Deus que eles tinham. Então nesse ponto Deus fez o inverso. Deus preparou o substituto com o coração simples e humilde. Teve vários pontos que eu vou estar mostrando aqui. E um outro ponto também foi uma revanche particular com aquele anjo. Porque aquele anjo ele quis ser grande, ser igual a Deus. Levantar seguidores através de se exaltar a si mesmo. Então Deus fez ao contrário. Deus se humilhou, que é o inverso do que o que ele fez, porque ele se exaltou. E Deus mostrou para ele que através da humilhação dele, de ser um rei simples e humilde, ele levanta seguidores. São pessoas que querem seguir um rei simples e humilde. Então isso foi uma grande revanche naquele anjo. Então você pode ver que Deus criou esse mundo para fazer um conserto na sua primeira criação, lá no céu. Por isso que esse mundo é um lugar bagunçado, de vida difícil. Porque Deus tem um objetivo em todos esses pontos. Deus tem um objetivo em a gente ter uma vida cheia de dificuldades, uma vida pobre. Em todos esses pontos Deus tem objetivos. Por quê? Porque ele deu tudo para os anjos. Os anjos eram perfeitos, os anjos eram lindos, os anjos tinham uma vida maravilhosa, tudo fácil. E eles não deram valor para nada. Então Deus quis que os substitutos fossem o inverso deles. Em todos esses pontos, fossem pessoas que passassem por uma vida difícil. Tivessem muitas lutas, muitas provações, muitas dificuldades. Porque essas pessoas iriam vencer tudo isso, ser fiel a ele. Em todas essas situações, continuar sendo amiga dele, ele mesmo passando por todas essas dificuldades e provações. E assim essas pessoas estariam mostrando um grande valor para ele, no último dia. Porque passaram por coisas terríveis, mas continuaram fiéis a si mesmo. Então essa criação, ela não foi feita perfeita desde o começo, porque a intenção de Deus era fazer um lugar de provação para fazer a substituição dos anjos que foram expulsos. E a prova disso é que o anjo que foi o líder da queda lá em cima, ele foi deixado solto no jardim do Éden para tentar o casal. Aquilo ali foi a prova de que o casal foi feito por causa do pecado deles. Essa foi a grande prova de que nós fomos criados para ser substituto deles. E no jardim do Éden, no lugar perfeito, Deus não deixa solto um general que conseguiu derrubar um terço dos anjos do céu. Aquela pessoa, ele é um grande assassino, ele conseguiu desviar um terço dos anjos do céu. Então ele é um ser terrível. No lugar perfeito, no jardim do Éden, não pode ter uma pessoa daquela solta. Mas Deus deixou solto de propósito, porque Deus já tinha todo um plano formado de fazer uma luta para levantar substitutos para ficar no lugar deles. Substitutos que passariam por várias provas, que venceriam as provas, que provariam o seu valor para ficar no lugar deles. Então Deus já tinha todo um plano formado. Por isso que Deus deixou aquele anjo solto ali. Na verdade, aquele anjo estava sendo usado por Deus. Então, quando aqueles anjos pecaram, eles precisariam que Deus perdoasse eles. E Deus não quis perdoar eles, porque ouviam pessoalmente tudo o que Deus falava, eles conheceram Deus face a face, e eles pecaram. E por causa disso, Deus não quis perdoar eles. E Deus mostra que o pecado não tem problema para ele, que ele perdoa o pecado. E ele quis mostrar o perdão e o amor dele através de nós. Deus mostrou que ele cria pessoas novas, se sacrifica para pagar pelos erros e os pecados das pessoas, para dar para elas o perdão. Então Deus está mostrando que a questão do pecado não tem problema para ele. Porque ele perdoou o pecado da pessoa. Ele até se sacrifica na cruz para perdoar os pecados da pessoa. Mas Deus não quis perdoar aqueles anjos, porque Deus não quis mais ter eles junto mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês vários pontos. Que Deus percebeu que ele foi prejudicado quando os anjos caíram. E que Deus está fazendo o processo inverso agora. Deus expulsou os anjos sem perdão. E agora Deus deixa a gente entrar no céu por causa do perdão. Porque ele se sacrificou, pagou as nossas dívidas na cruz. E perdoa a gente, enquanto que aqueles anjos Deus não quis perdoar. Deus perdeu um terço dos anjos por causa da exaltação daquele anjo. E Deus mostra agora que ele se humilha, ele faz o contrário, para ganhar pessoas de volta para ele. Os anjos foram criados perfeitos, com toda a glória, toda a perfeição. E Deus quis criar os substitutos, pessoas assim simples, humildes, que vivem numa vida de pobreza, um lugar pobre, pessoas de uma aparência feia. Por quê? Porque somos os substitutos. Deus quer que a gente passe por tudo isso, e que ainda assim a gente tenha amor por ele, que a gente fique fiel a ele. Porque aqueles anjos tinham toda a perfeição e não tiveram amor por ele, nem foram fiéis a ele. Então Deus quer fazer agora o processo inverso. Então por isso que Deus cria a gente de propósito, numa situação difícil, de pobreza, com aparência feia, para a gente sermos pessoas que vamos amar a ele nessa situação, ser fiel a ele nessa situação, para a gente ficarmos no lugar daqueles anjos que foram expulsos, assim sendo grandes substitutos que vão tomar o lugar dele. Então não é como a ideia da reencarnação fala, que você tem uma vida pobre, que você é feio, por causa que você está voltando de novo para pagar a dívida de uma outra vida. Isso é uma mentira, que os demônios estão inventando para te enganar. Porque a ideia da reencarnação, ela anula o perdão que é dado pelo sacrifício de Jesus para você entrar no céu. Porque você é perdoado pelo sacrifício que Jesus fez por você na cruz, e você vai direto para o céu. Essa é a verdade da palavra de Deus. E ele quer anular isso. Ele quer que você morra acreditando que você vai voltar para cá de novo. E se você morrer acreditando que vai voltar para cá de novo, você não está morrendo confiando no perdão dos pecados pelo sacrifício que Jesus fez por você. Então você não vai ter salvação. Você está jogando fora a sua única chance de salvação. Então é um golpe de mestre para você jogar fora a sua salvação, pegando no ponto X da coisa, que é você morrer com a confiança que vai ser perdoado pelo sacrifício de Jesus. Por isso ele inventa essa mentira da reencarnação. Para você morrer pensando que vai voltar para cá de novo. E ele quer tentar justificar isso falando que você é feio, que sua vida é pobre, é difícil, por causa que são dívidas de outras vidas. Quando que na verdade Deus tem um objetivo em tudo isso. Deus criou você feio de propósito. Deus fez você ser uma pessoa pobre de propósito, porque ele te fez para você ser substituto dos anjos. Aqui não é o seu lugar definitivo. Aqui é uma passagem rápida para você provar o seu valor de que você é uma pessoa fiel na dificuldade, fiel em momentos difíceis, fiel em toda a miséria, para que no último dia ele possa olhar para você e falar. Você foi um grande servo. Passou por uma vida difícil, passou por situações muito difíceis, várias provações, mas você ficou fiel em tudo. Tendo amor por mim até o fim, vencendo todas as provações até o fim, e foi fiel a mim até o fim. Então, agora você entra no reino celestial que está preparado para você, que você vai ser agora substituto dos anjos que eu perdi. Deus viu que os anjos que pecaram, eles tinham toda uma perfeição exterior, no corpo deles, muito perfeito, mas eles não tinham o interior voltado para ele, um coração fiel, eles não tinham um coração humilde. Então, Deus viu que faltava o lado interior. Então, o que Deus fez? Deus viu que ele precisava preparar a pessoa no lugar fora, o lado interior da pessoa, formar um coração humilde na pessoa, formar um coração fiel numa terra lá fora, que é essa terra, para depois a pessoa preparada, aqueles que fossem aprovados, ele levar para junto dele. Então, é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus criou uma terra fora, que é esse mundo, e aqui ele está formando um coração humilde nas pessoas, um coração simples, que é fiel a ele em todas as dificuldades que existem nesse mundo, para que essas pessoas ele possa levar substitutos daqueles anjos que pecaram. Aqueles anjos, eles seguiram alguém que se dizia grande. Deus se mostrou por inteiro para aqueles anjos. Deus falava com eles face a face. Eles viam Deus pessoalmente ali na frente deles, e eles pecaram. Então, Deus quis fazer o inverso agora. Deus se esconde do homem e da mulher. Para que aquelas pessoas que queiram conhecer ele, elas tenham que correr atrás, elas tenham que buscar um Deus que está escondido. Que ali ele vai ver quem realmente quer conhecer ele, quem realmente quer se aproximar dele. Quando os anjos pecaram, Deus expulsou eles sem perdão. E agora, Deus está fazendo o processo inverso. Deus perdoa as pessoas que têm uma multidão de erros e de pecados, para levar essas pessoas para ficar substitutos daqueles anjos que pecaram. Então, Deus faz o processo inverso. E Deus ainda mostra que ele próprio vem aqui, se sacrifica, paga pelos erros da pessoa, para dar o perdão para a pessoa, que está toda cheia de falha, toda errada, para levar essa pessoa para lá. Então, é o inverso do que aconteceu no céu. Então, você pode ver que a primeira criação de Deus foi perfeita, nos mínimos detalhes de tudo. A primeira criação foi os anjos. Eles eram perfeitos, viviam num mundo maravilhoso, e eles pecaram. E essa segunda criação de Deus, que é esse mundo, Deus fez aqui, somente um lugar temporário, para preparar as pessoas que vão ser substitutas dos anjos que pecaram. Deus, na verdade, Ele está querendo somente testar as pessoas aqui, para levar para junto dEle aquelas que forem as pessoas aprovadas. Então, aqui é um lugar temporário, somente de preparação para pessoas que vão ser substitutas. Então, por isso que Deus criou essa segunda criação, uma terra tão difícil, com tanta luta, tanta dificuldade, um lugar de pobreza, fez as pessoas com uma aparência feia. Por quê? Porque Deus quer que a pessoa continue tendo amor por Ele em todas essas dificuldades, em todas essas situações, que a pessoa seja fiel a Ele em todas essas situações, porque aí a pessoa vai estar provando o amor que ela tem por Ele. A pessoa vai estar provando a fidelidade dela com Ele. Porque, mesmo em situações difíceis, a pessoa ainda continua amiga dEle, amando Ele, sendo fiel a Ele. Então, Deus conseguiu levantar um grande substituto para ficar no lugar daqueles anjos que pecaram. Então, é por isso que essa terra é um lugar difícil. Não é porque a gente está voltando para cá, como a ideia da reencarnação fala. Deus fala na palavra dEle que está determinado por Ele próprio, que cada homem e mulher só vai passar por aqui uma vez. E que, depois disso, a pessoa vai passar pelo julgamento dEle e Ele vai decidir se essa pessoa vai ter o direito de estar com Ele ou não. E as pessoas que Deus considerar como aprovadas para estar no céu, essa pessoa vai receber o perdão pelo sacrifício que Ele fez pessoalmente por essa pessoa aqui, morrendo na cruz. E vai dar para essa pessoa toda a purificação para essa pessoa poder estar no céu para sempre, junto com Ele. Você pode ver bastante sobre essa questão de nós sermos os substitutos dos anjos aqui nessa mesma página em um estudo que chama Somos os substitutos dos anjos. Eu vou mostrar para vocês várias passagens da Blíbia que provam que não existe reencarnação. A ideia da reencarnação ela é baseada na ideia do merecimento. A pessoa tem que ter o merecimento para poder se aproximar de Deus. A pessoa tem que fazer boas obras, caridades, isso em muitas vidas, voltando para cá várias vezes, para ela ir conseguindo o merecimento diante de Deus de estar cada vez mais próximo dEle. A ideia que a Blíbia mostra é bem diferente disso. A ideia que está escrita na Blíbia é a ideia da justificação. Justificação significa que Ele toma o nosso lugar, Ele paga nossas dívidas e dá o perdão para a gente. É somente essa ideia que está escrita na Blíbia toda. Desde o tempo de Moisés, quando Deus mandava Moisés fazer o sacrifício do animal para a pessoa poder ter o perdão do pecado. Aquilo já era uma figura para mostrar que um dia Ele viria pessoalmente pagar as nossas dívidas para que a gente também pudesse ter perdão diante da santidade dEle. E por que Deus faz assim? Porque Deus é extremamente santo. Ele é santíssimo. E na visão dEle, quando a pessoa peca, a pessoa está imunda. E isso é uma coisa para sempre. A pessoa não tem mais como se limpar, porque ela está imunda pelo pecado. Então, na visão dEle, não tem nada que a pessoa possa fazer para se limpar ou para se purificar desse pecado. A única solução que Ele vê na visão dEle é Ele pagar os pecados da pessoa diante da santidade dEle, porque Ele tem um lado de santidade que exige que a pessoa, quando ela peca, que ela fique separada para sempre dEle, porque ela está contaminada. E esse lado de santidade dEle exige um pagamento pelo pecado que aconteceu. Por isso, que Ele próprio teve que vir aqui pessoalmente pagar as nossas dívidas. Ele pagou as nossas dívidas diante da própria santidade dEle que exige o pagamento do pecado daquela pessoa que errou. mas como a gente não temos como pagar e Ele nos ama tanto que quer nos perdoar, Ele veio aqui pessoalmente, tomou o nosso lugar, passou por toda humilhação que nós deveríamos passar, sofreu o castigo que a gente deveria sofrer e pagou as nossas dívidas diante da santidade dEle para dar para a gente o perdão dos nossos pecados. A Blíbia não fala em nenhum momento sobre a gente voltar para cá de novo para esse mundo. Isso é uma ideia que estão inventando, não tem nenhuma base bíblica. E a Blíbia também não fala em nenhum momento que a gente podemos se aproximar de Deus através das nossas próprias boas obras ou caridades. Pelo contrário, a Blíbia fala que as nossas boas obras e caridades não podem dar acesso até Deus. A gente nunca vamos poder ter acesso até Ele e se aproximar dEle por causa das nossas obras, daquilo que vem da gente, que a gente faça. O que a Blíbia fala é que nós só podemos se aproximar dEle através do sacrifício que Ele fez perdoando nossas dívidas e nós tendo o arrependimento de reconhecer os nossos erros e aceitar o perdão que Ele quer dar para nós de graça. É falado muito no Novo Testamento uma palavra chamada graça. Graça significa um presente que Deus está dando de graça para a pessoa. É falado que a salvação é pela graça. Isso significa a salvação é um presente dado de graça por Deus para a gente porque Ele nos ama e quer nos perdoar. Eu vou mostrar várias passagens agora que fala sobre a justificação que é tomar o nosso lugar e pagar nossas dívidas e várias passagens que fala sobre a graça que é Ele nos dá o presente da salvação de graça porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus Romanos capítulo 3 versos 23 e 24 essa passagem mostra que toda a humanidade pecou ele começa falando que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus destituídos significa que nós perdemos a glória de Deus depois ele fala sendo justificados gratuitamente pela sua graça justificados significa que Ele tomou o nosso lugar e pagou as nossas dívidas e Ele fez isso de graça está escrito aqui gratuitamente e gratuitamente por quê? porque Ele nos deu um presente a palavra graça aqui significa um presente que Ele quis dar para a gente então isso significa sendo perdoados justificados aqui significa perdoados gratuitamente como um presente que Ele quis dar de graça para a gente e por que Ele nos dá esse presente? porque Ele veio pessoalmente e pagou as nossas dívidas na cruz a palavra redenção significa um perdão completo dos nossos pecados então Ele nos dá o presente da salvação de graça porque Ele pagou todas as nossas dívidas diante da santidade dEle lá na cruz agora olha uma outra passagem que também fala sobre a ideia da justificação e do perdão Hebreus Hebreus capítulo 10 versos 12 e 14 mas este significando Jesus havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados assentou-se para sempre a direita de Deus pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados isso significa que Jesus fez um único sacrifício e se sentou na direita de Deus e esse sacrifício foi a oferta que Deus exigiu pelo pecado e essa oferta Ele já mostrou desde o tempo de Moisés aquela ovelha que era sacrificada para a pessoa ter o perdão do pecado ali já era uma figura que Deus estava mostrando que um dia Ele viria pessoalmente aqui fazer o sacrifício que daria para a gente o perdão dos pecados diante da sua santidade e aqui fala no final do versículo com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre então é a oferta que Ele deu para Ele próprio que nos aperfeiçoou diante dEle para sempre aquele sacrifício na cruz nos aperfeiçoou para sempre diante dEle e isso Ele faz para aqueles que estão sendo santificados aqui o final do versículo fala sendo santificados as pessoas que buscam um conserto com Ele as pessoas que querem fazer a vontade dEle que querem se santificar esse sacrifício que Jesus fez na cruz dá o perdão de todos os erros para essa pessoa e dá a santificação completa para essa pessoa poder morar no céu então esse perdão essa salvação não é para qualquer pessoa não é para a pessoa que está desprezando a palavra dEle mas somente para a pessoa que está buscando fazer a vontade dEle está buscando se santificar essa pessoa vai ter o perdão pelo sacrifício que Jesus fez uma outra passagem essa passagem mostra bem claramente que nós não podemos alcançar Deus através das nossas boas obras mas que Ele nos dá acesso até Ele de graça como um presente Efésios capítulo 2 versos 5 8 e 9 estando nós ainda mortos em nossos delitos nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie então o verso começa falando que nós estamos mortos nos nossos pecados separados de Deus para sempre é uma separação eterna porque estamos contaminados pelo pecado então estamos mortos diante de Deus e que Ele nos vivificou nos ressuscitou juntamente com Cristo quando Jesus ressuscitou Ele estava abrindo a porta para que um monte de gente pudesse ressuscitar atrás dele diante de Deus e aqui Ele fala pela graça sois salvos e isso significa o que? como um presente dado de graça vocês são salvos Deus quis dar um presente para vocês e esse presente é ganho através da fé Ele fala aqui por meio da fé fé em Jesus sendo o Filho de Deus e fé de que o sacrifício dEle pagou todas as minhas dívidas diante da santidade de Deus confiar que Ele é o Filho de Deus e confiar que Ele pagou minhas dívidas diante de Deus e aqui Ele fala no final do versículo que não vem das obras então as pessoas que pensam que boas obras caridades através de muitas vidas vai dar salvação elas estão completamente erradas isso é uma ideia que não tem nenhuma base bíblica é uma ideia mentirosa que os Espíritos estão falando para os Espíritas para enganar eles os Espíritos sabem que a salvação não vem por boas obras esses Espíritos na verdade são demônios não são pessoas que morreram Jesus disse que as pessoas que morreram estão dormindo na sepultura esperando o dia do julgamento final isso está escrito em João capítulo 5 então os Espíritos que tem contato com os vivos são anjos que foram expulsos do céu e eles querem enganar as pessoas eles não querem que você morra confiando no perdão pelo sacrifício que Jesus fez eles querem que você despreze isso e que você morra acreditando que as suas boas obras é que vão te dar acesso até Deus depois da morte que Deus vai te aceitar pelas suas boas obras e suas caridades porque aí você morre desprezando que o perdão é dado pelo sacrifício de Jesus e você não vai ter salvação pelo sacrifício de Jesus então o final do versículo fala aqui a salvação não vem das obras não vem de nenhuma boa obra nem de nenhuma caridade que você faça e por que no finalzinho do versículo para que ninguém se glorie para ninguém chegar diante de Deus e falar que ele alcançou a salvação ele alcançou a Deus pelas suas obras uma outra passagem muito importante Hebreus capítulo 9 versículo 22 essa passagem fala que sem derramamento de sangue não existe perdão dos pecados isso é uma coisa que Deus determinou teria que ter um pagamento para existir o perdão dos pecados e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão essa lei que ele está falando aqui é a lei que Deus deu para Moisés no Velho Testamento Deus falou ali que o perdão do pecado seria através do sangue daquele animal que era sacrificado então nós podemos ver aqui que Deus estabeleceu essa regra que sem derramamento de sangue não existe perdão e depois Jesus veio na última ceia pegou o vinho e disse isso é o meu sangue o sangue do pacto o gol é derramado por muitos para o perdão dos pecados então próprio Jesus disse na última ceia que o sangue dele seria derramado para o perdão dos pecados essa é a maior prova de todas ele próprio falou isso então não tem como ninguém tentar mudar isso e ele disse que o sangue dele é derramado por muitos não é por todos é por muitos muitos serão salvos mas não todos é somente aqueles que fizerem uma aliança com ele fizerem um conserto com ele se esforçarem para fazer a vontade dele esses terão o perdão pelo sacrifício que ele fez os que desprezam a palavra dele não vão ter perdão no último dia pelo sacrifício que ele fez você pode ver em hebreus capítulo 9 capítulo 10 sobre essa questão de os sacrifícios que Deus mandou Moisés fazer ser para a gente ter o perdão dos pecados uma outra passagem que mostra que Jesus é o cordeiro do sacrifício ela está escrita em João capítulo 1 versículo 29 foi quando João Batista viu Jesus vindo aí João Batista falou esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo as pessoas não conhecem o caminho que Deus estabeleceu para a gente chegar até ele e as pessoas na sua cegueira acreditam em coisas diferentes inventam coisas diferentes como formas de se aproximar de Deus então esse versículo que eu vou ler agora fala justamente sobre isso é Romanos capítulo 10 verso 3 e 4 porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a justiça de Deus então ele está falando aqui que o povo não conhece a justiça de Deus o caminho que Deus providenciou para a gente ter acesso até ele e o povo procura estabelecer o seu próprio caminho para chegar até Deus e quando o povo inventa um caminho diferente o povo não está entrando pelo caminho que Deus estabeleceu que é o perdão pelo sacrifício de Jesus aqui no final do versículo ele fala Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê então justificação significa o que? um perdão que é dado de graça porque ele tomou o lugar da pessoa e pagou as divinas da pessoa isso é conseguido como? pela fé porque no final do versículo fala a todo aquele que crê a única coisa que a pessoa tem que ter é a fé é a confiança de que ele realmente tomou o lugar dela e pagou as dívidas dela se a pessoa tem essa confiança que ele pagou as dívidas dela e a pessoa está buscando fazer um conserto com ele largar os seus erros e se consertar diante da palavra dele a pessoa tem a salvação garantida ela não precisa ter medo do inferno a pessoa vai morrer com a salvação garantida porque ele já sofreu na cruz e já pagou todas as dívidas que a pessoa tinha a outra passagem que também fala sobre isso Gálatas capítulo 3 versículo 21 22 porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade teria sido pela lei mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem então o versículo está falando se existisse uma maneira da gente ser salvo através das nossas boas obras seria feito assim mas Deus na sua sabedoria chegou à conclusão que não teria como não tem nada que nós pudéssemos fazer para se santificar ou se purificar diante dele ele próprio que teria que santificar e purificar a gente então por isso está escrito aqui a escritura encerrou tudo debaixo do pecado todos condenados todos sujos pelo pecado e a salvação é dada pela fé em Jesus Cristo para aqueles que confiam é isso que o versículo fala aqui outra passagem Romanos capítulo 11 verso 6 está falando da salvação mas se a salvação é pela graça já não é pelas obras de outra maneira a graça já não é graça então o que isso significa graça significa um presente que Deus quis dar para a pessoa mas se a salvação é um presente então ela não é pelas obras da pessoa pelos merecimentos da pessoa porque se fosse pelas obras da pessoa o presente já não era presente é isso que ele está falando aqui então a salvação é um presente dado de graça outra passagem Galatas capítulo 2 verso 16 sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei mas sim pela fé em Cristo temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei nenhuma carne será justificada o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ninguém pode ter acesso até Deus por cumprir boas obras ou obras da lei quando ele fala obras da lei ele está falando cumprir os mandamentos do Velho Testamento que essa lei aqui é a lei de Moisés então ele está falando que ninguém pode ter acesso até Deus por cumprir os mandamentos que Deus deu para Moisés nem por fazer boas obras ou caridades como os espíritas acreditam mas somente pela fé em Cristo porque ele conseguiu cumprir tudo ele é aquele que veio justamente para fazer o conserto entre nós e Deus e ele foi o que fez o sacrifício para a gente poder ter o perdão e o acesso até Deus então ele fala aqui no meio do versículo temos crido em Cristo para sermos justificados pela fé então o presente da justificação ele é dado pela fé a confiança de que Jesus pagou suas dívidas e não por obras da lei no final do versículo ele fala pois por obras da lei nenhuma carne será justificada isso significa o que? por boas obras e caridades nenhuma pessoa vai ter acesso até Deus nenhuma pessoa vai ter o direito de estar com Deus depois da morte porque nós estamos contaminados pelo pecado as boas obras e caridades Jesus fala em outra passagem que é um dever nosso uma obrigação nossa ele fala quando vocês fizerem tudo o que vos for mandado considerai como servos inúteis porque nós fomos criados para fazer boas obras é a nossa obrigação então não estamos fazendo nada demais agora a questão do acesso até Deus é uma outra coisa para ter acesso diante de Deus nós temos que ver com Deus como que ele considera que a gente podemos ter acesso até ele a gente não podemos estabelecer uma forma de acesso até Deus uma forma de aproximação até Deus a gente temos que ver com ele igual a forma de acesso que ele providenciou para nós como que ele quer que a gente possa se aproximar que a gente possa alcançar ele então a gente temos que ouvir ele outra passagem Gálatas capítulo 3 verso 11 é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá da fé então de novo o apóstolo Paulo está falando que é uma coisa clara que pela lei pelas boas obras caridade por cumprir a lei de Moisés ninguém pode ter acesso até Deus porque o justo viverá da fé o justo será salvo pela fé em Cristo outra passagem Romanos capítulo 3 verso 28 concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei justificado é um perdão dado de graça ele tomou o nosso lugar e pagou nossas dívidas e como que a pessoa recebe esse perdão de graça pela fé em Cristo de que Cristo pagou suas dívidas outra passagem Romanos capítulo 5 verso 1 tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo de novo ele fala aqui justificados pela fé isso significa perdoado pela confiança em Cristo outra passagem Romanos capítulo 3 verso 20 por quanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele pois o que vem da lei é o pleno conhecimento do pecado então o que o apóstolo Paulo está falando aqui para os romanos que por cumprir os mandamentos da lei de Moisés nenhum homem vai ter acesso até Deus por fazer boas obras e caridades ninguém vai conseguir alcançar Deus ter o direito de ficar com Deus no céu depois da morte ninguém vai ter esse direito porque a lei é somente o pleno conhecimento do pecado porque a lei de Moisés mostra um monte de coisas que a gente teria que fazer que não consegue fazer porque é pecador e assim a lei mostra como a gente é errado e pecador que não consegue cumprir a palavra de Deus então mais uma passagem que está mostrando que com os próprios esforços a gente não temos acesso a ter Deus por nossas boas obras nunca vamos ter acesso por nada que a gente faça nem que venha da gente outra passagem Romanos capítulo 3 versos 25 e 26 ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus para demonstração da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus aqui o apóstolo Paulo está falando salvação pela fé no seu sangue confiança de que o sacrifício de Jesus pode dar o perdão e ele demonstra a sua justiça dando o perdão dos pecados a palavra remissão dos pecados significa o perdão completo dos pecados quando ele fala justiça aqui significa Deus fazendo justiça pela nossa causa dando para a gente uma segunda chance de perdão dando para a gente uma chance de ter acesso até ele pagando as nossas dívidas para que a gente possa ser perdoado e purificado e o final do versículo fala para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus olha só como essa palavra justificador vai contra aquela ideia da reencarnação que a pessoa tem que ter merecimento próprio em nenhum momento essas passagens estão falando que a pessoa vai alcançar Deus através das suas boas obras caridades merecimento próprio através de várias reencarnações as passagens estão mostrando justamente ao contrário que é Deus que perdoa que é Deus que dá a salvação como um presente é que Deus que justifica a pessoa ao final do versículo está escrito que ele seja justo e justificador justificador significa aquele que toma o lugar da pessoa e paga as dívidas dela ele faz isso por quem? tem fé em Jesus quem busca fazer um conserto com Jesus outra passagem que fala a mesma coisa Gálatas capítulo 3 verso 13 Cristo resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro isso daqui significa Deus já falou no Velho Testamento que a pessoa que morresse na cruz seria amaldiçoado então o que Jesus fez ele tomou o nosso lugar nós éramos amaldiçoados por causa do nosso pecado então quando Jesus foi para a cruz ele estava tomando o nosso lugar de maldição porque a cruz é um lugar maldito ele foi para a cruz se tornou um maldito tomando a nossa maldição sobre ele pagando as nossas dívidas ali para dar para a gente o perdão e para dar para nós o livramento dessa condição de maldito porque ele tomou o lugar de maldito ele sendo o próprio Deus ele se fez como um maldito na cruz para vencer toda a maldição que estava sobre nós venceu ela ali na cruz quando ele morreu e ele nos dá agora o direito de não sermos mais amaldiçoados mas sermos agora abençoados salvos justificados perdoados porque ele tomou o nosso lugar venceu a maldição e nos dá o perdão de graça Hebreus capítulo 9 verso 15 aqui está falando de Jesus Jesus é mediador de um novo testamento para que intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento os chamados recebam a promessa da herança eterna isso significa o que? que Jesus ele é o mediador diante de Deus ele é o que faz o intermédio entre nós e Deus e ele fez isso através de um novo testamento quando a pessoa morre ela deixa um testamento para outra pessoa poder receber alguma coisa então Jesus morreu né e ele dá para a gente o que? uma herança de salvação por causa da morte dele e aqui fala que intervindo a morte para remissão das transgressões isso aqui significa que quando ele morreu ele deu o perdão das transgressões e aqui no final do versículo ele fala os chamados recebam a herança eterna os chamados são quem? as pessoas que Deus está chamando para ter salvação são pessoas que querem fazer a vontade dele são pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra dele e se consertar com ele esses são chamados que o versículo fala essas pessoas que tem o interesse de fazer o conserto com ele elas vão receber a herança eterna não é para todo mundo não é para a pessoa que está desprezando a vontade de Deus é somente para aqueles que querem fazer um conserto com Deus outra passagem que fala de novo sobre o perdão justificação diante de Deus que são ideias contrárias a ideia do merecimento e da reencarnação cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor o gol foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação então esse versículo é bem claro também que Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados para a gente ter o perdão e ele foi ressuscitado para a gente poder ser justificado diante de Deus justificado significa ter o perdão diante de Deus quando Jesus ressuscitou ele abriu a porta diante de Deus para todas as pessoas que fizeram conserto com ele ser perdoadas e entrar no céu no último dia graças a esse sacrifício que ele fez então são ideias bem contrárias as ideias da reencarnação e do merecimento que os espíritos falam para as pessoas acreditar outra passagem Romanos capítulo 10 verso 4 pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê aqui de novo justificação perdão diante de Deus para a pessoa que acredita que Jesus veio e morreu por isso outra passagem Romanos capítulo 4 versos 2 e 5 porque se Abraão foi justificado pelas obras tem de que se gloriar mas não diante de Deus pois que diz a escritura creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça mas aquele que não pratica mas crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é imputada como justiça então olha aqui está falando que Abraão ele foi tornado um homem justo diante de Deus quando ele teve fé creu Abraão em Deus então isso significa quando Abraão teve fé em Deus Deus considerou ele como um homem justo um homem justificado que poderia ter acesso até ele e está escrito aqui que isso foi lhe imputado como justiça diante de Deus a fé que Abraão teve foi a justiça que deu o acesso até ele e agora o verso 5 fala aquele que não pratica mas crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é imputada como justiça então a chave aqui é que a pessoa acredite na justificação que Deus dá ímpio significa pessoa pecadora então a pessoa tem que confiar no perdão e na justificação que Deus dá e o final do versículo fala que a sua fé lhe é colocada como uma justiça diante de Deus do mesmo jeito que a fé de Abraão foi colocada diante de Deus como uma justiça outra passagem Romanos capítulo 8 verso 3 porquanto o que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne então essa passagem está falando que a nossa carne ela é uma carne pecadora ela é enferma ela é uma carne assim tem a tendência do mal do pecado contaminada e a gente ter a salvação seria impossível através dos nossos próprios esforços então Deus teve que enviar o seu próprio filho santo puro e perfeito numa carne igual a nossa para que ele pudesse pagar os nossos pecados nessa carne porque ali ele venceu o pecado que estava na carne outra passagem 2 Coríntios capítulo 5 verso 18 e 19 e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação então olha como esse versículo é claro e profundo do mistério espiritual que Deus estava fazendo os espíritos falam para você que você tem que reencarnar através de várias vidas para você ter acesso até Deus fazendo o que? muitas boas obras caridades se purificando se santificando em muitas vidas para um dia você poder alcançar Deus sozinho com seus esforços mas o que a palavra de Deus está falando é justamente ao contrário aqui está falando que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo pelo sacrifício que ele mesmo fez aqui o meio do versículo Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo o que isso significa? Deus estava dando a chance para o mundo inteiro da salvação porque os pecados estavam sendo pagos ali na cruz e aqui ele fala não lhes imputando seus pecados significa não levando em conta os pecados do passado mas perdoando tudo para quem quisesse fazer um conserto com ele quiser guardar a palavra dele quiser seguir ele essa pessoa vai ter o conserto completo porque ele já pagou as dívidas dessa pessoa na cruz e vai dar o perdão e a salvação para essa pessoa outra passagem 1 Pedro capítulo 2 verso 24 levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados então o que ele está falando aqui que Jesus levou os nossos pecados sobre a carne dele ali na cruz quando ele sofreu depois ele fala que nós temos que ser como mortos para o pecado abandonar o pecado temos que viver para a justiça viver para a vontade de Deus para a palavra de Deus e que nós fomos sarados perdoados pelas feridas que Jesus teve ali na cruz então você pode ver que é sempre uma ideia de perdão de justificação de uma salvação dada como presente não é a ideia de merecimento próprio da pessoa a ideia da reencarnação que a pessoa alcança até Deus outra passagem 1 Pedro capítulo 3 verso 18 porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados o justo pelos injustos para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne mas vivificado pelo espírito então aqui de novo fala que Jesus morreu pelos pecados o justo pelos injustos ele tomou o nosso lugar e pagou as nossas dívidas nós que éramos injustos fomos transformados em justos diante de Deus pela justificação que Deus providenciou porque ele tomou o nosso lugar e pagou as nossas dívidas outra passagem 1 Coríntios capítulo 15 verso 3 porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras então aqui de novo ele está falando que Jesus morreu pelos nossos pecados e as escrituras que ele fala aqui as escrituras do Velho Testamento que o Velho Testamento já tinha várias passagens que mostrava que o Messias morreria por causa dos pecados do povo você pode ver isso bem claro em Isaías capítulo 53 agora eu vou mostrar algumas passagens sobre a questão de Jesus morrer pelos nossos pecados o sangue dele ser derramado para a gente ter o perdão dos pecados que é a mesma coisa a justificação porque ele tomou o nosso lugar e pagou as nossas dívidas 1 Apocalipse capítulo 1 versos 5 e 6 Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai a ele glória e poder para todos sempre amém essa passagem mostra que Jesus é a fiel testemunha Jesus é o que ressuscitou primeiro dos mortos por isso que fala primogênito é o primeiro que ressuscitou dos mortos e ele é o príncipe dos reis da terra quer dizer ele está acima de todos os reis desse mundo de todos os governantes desse mundo é ele que é o o maior de todos que domina tudo aqui está falando que ele nos lavou no seu sangue então o que isso significa que quando ele derramou o seu sangue ele estava lavando os nossos pecados purificando os nossos pecados tomou o nosso lugar pagou as nossas dívidas diante da santidade de Deus para a gente ter o perdão dos pecados e depois de uma passagem dessa os espíritos ainda tem a coragem de dizer para você no espiritismo de que você vai ter o perdão e o acesso até Deus através dos seus próprios esforços das suas próprias caridades suas próprias boas obras e através de muitas vidas voltando para cá mas o que a palavra mostra é bem diferente aqui está falando que ele pagou pelos seus pecados e te dá o perdão e a purificação como um presente está escrito aqui lavou os nossos pecados no seu sangue tomou o nosso lugar pagou nossas dívidas e nos dá o perdão de graça para que? se você tem o perdão o que vai acontecer? você vai direto para o céu sua salvação está garantida porque ele já pagou suas dívidas a única coisa que separava você de Deus era o pecado mas o pecado foi pago quando Jesus morreu então a salvação ela é garantida para você se você está fazendo um conserto com ele outra passagem está em João capítulo 6 quando Jesus fala que ele é o pão da vida nessa passagem Jesus fala que ele é o pão da vida eterna que ele veio para que a gente pudesse ter a vida eterna ele próprio fala que ele é o pão e que quem comer desse pão terá a vida eterna e que o corpo dele é o pão e que o sangue dele é a bebida que vai dar a vida eterna para a pessoa e que quem fizer um conserto com ele uma aliança com ele vai ter a salvação garantida no último dia porque ele já pagou as dívidas da pessoa outra passagem 1 João capítulo 2 versos 1 e 2 meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o pai Jesus Cristo o justo ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo o mundo e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Atos 2 38 Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados Atos 5 31 remissão é o perdão completo dos pecados outra passagem a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome Atos 10 versículo 43 outra passagem Seja-vos pois notório homens irmãos que por este se vos anuncia a remissão dos pecados Atos 13 verso 38 remissão é o perdão completo dos pecados outra passagem e agora porque te detens levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor Atos 22 16 outra passagem para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim Atos 26 18 aqui ele mostra de novo perdão total dos pecados remissão dos pecados e herança herança é a salvação eterna entre os que são santificados pela fé em mim então o que faz a pessoa ser santificada diante dele é a fé nele a confiança de que ele santifica e purifica todos os pecados da pessoa confiança de que ele morreu para pagar suas dívidas e que agora te santifica e te purifica de todos os seus pecados outra passagem está falando de Jesus aqui em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados outra passagem e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vós vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas quando ele fala mortos aqui ele está falando daquela pessoa que ainda não assumiu um compromisso com Jesus que está perdida por aí fazendo todo tipo de pecado essa pessoa está morta nos pecados dela vivendo uma vida de pecado e está morta diante de Deus por causa disso no momento em que essa pessoa fazer uma aliança com Jesus e começar a seguir ele essa pessoa ressuscita diante de Deus e começa a ser considerada viva para Deus por isso tem essa palavra aqui mortos nos pecados quando Jesus ressuscitou ele abriu a porta para que outros possam ressuscitar e vão ressuscitar aqueles que fizerem aliança com ele e guardarem a palavra dele outra passagem a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez também o mundo igual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas hebreus capítulo 1 aqui está falando sobre Jesus que ele é o resplendor da glória de Deus a expressa imagem de Deus ele sustenta todas as coisas pela sua palavra e ele próprio veio aqui pessoalmente fazer a purificação dos nossos pecados quando morreu na cruz e que agora ele voltou para o lugar dele e está sentado à destra da majestade à destra do próprio Deus no céu outra passagem que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo Jesus se ofereceu somente uma vez a dar o perdão eterno dos pecados Hebreus capítulo 7 verso 27 outra passagem nisto está o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados 1 João 4 10 outra passagem essa passagem mostra que todas as nossas boas obras caridades são uma coisa imunda diante de Deus Isaías 64 verso 6 mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia e todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam justiças aqui são justamente boas obras está mostrando que a pessoa está contaminada e tudo que ela possa fazer de boas obras também é uma coisa contaminada outra passagem não faço nula a graça de Deus porque se a justiça vem mediante a lei logo Cristo morreu em vão Galatas 2 verso 21 então o apóstolo está falando que ele não anula o presente da salvação que Deus quer dar para ele porque se a justiça vem mediante cumprir os mandamentos da lei de Moisés ou se ela vem através das boas obras que a pessoa está fazendo então Cristo morreu em vão é isso que ele está dizendo aqui e Jesus não morreu em vão ele morreu justamente para dar o perdão e a purificação dos pecados então se a pessoa morre acreditando que ela própria vai ter acesso a ter Deus por causa das boas obras dela ela está anulando a graça de Deus anulando o presente que Deus queria dar para ela da salvação está fazendo como se Jesus tivesse morrido em vão outra passagem separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei da graça decaístes Galatas capítulo 5 verso 4 aqui nessa passagem o apóstolo Paulo está falando com os cristãos da igreja de Galatas ele está falando que a pessoa que tenta se aproximar de Deus por guardar os mandamentos da lei de Moisés ela perde a justificação pela graça por que? porque ela tentando se aproximar de Deus através daquilo que ela própria faz daquilo que vem dela mesma e os espíritas fazem esse mesmo erro por que? porque tentam se aproximar de Deus pelas suas próprias boas obras com a ideia da reencarnação que é a ideia do merecimento através de boas obras em várias vidas um dia vai se aproximar de Deus vai ter o direito de ficar com Deus então é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui que a pessoa que tenta se justificar diante de Deus pelas próprias boas obras dela ela perde a justificação pela graça que Deus providenciou e que ela está separada de Cristo ora o começo do versículo separados estáis de Cristo então a pessoa perde a justificação que Deus preparou através de Cristo e a pessoa morre sem comunhão com Cristo sem a justificação que ele traz sem a graça ou perdão ou presente da salvação que ele dá e a pessoa vai ter que ela mesma pagar pelas suas dívidas no dia do julgamento final sendo condenada para sempre a ficar separada de Deus outra passagem Romanos capítulo 9 verso 30 a 33 que diremos pois que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça sim mas a justiça que é pela fé mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou a lei da justiça porque porque não foi pela fé mas como que pelas obras da lei e tropeçaram na pedra de tropeço como está escrito eis que ponho em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo e todo aquele que crer nela não será confundido o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que os gentios que são as pessoas do mundo todo elas conseguiram se aproximar de Deus através da fé em Jesus Cristo eles alcançaram a justiça que é pela fé e ele está falando que os judeus não conseguiu alcançar Deus por cumprir os mandamentos da lei de Moisés por que? porque eles tentaram se aproximar de Deus pelas próprias boas obras deles tentando guardar os mandamentos da lei de Moisés que era o que eles tinham que fazer eles tinham que guardar os mandamentos de Deus da lei de Moisés mesmo só que quando veio a justificação pela fé em Cristo eles não aceitaram então eles não conseguiram acesso até Deus não conseguiram justificação diante de Deus e os gentios conseguiram porque tiveram fé em Jesus confiança de que Jesus daria toda a justificação e todo o perdão de graça então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui ele fala no fim do versículo sobre uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo essa pedra de tropeço é o próprio Jesus Deus está falando aqui quem crer nessa pedra de tropeço não será confundido então olha que mistério por que é uma pedra de tropeço porque a pessoa não acredita que ele traz a justificação e o perdão de graça então ele se torna uma pedra de tropeço para essa pessoa e é isso que acontece com todos os espíritas os espíritas não acreditam que Jesus dá o perdão para morar direto com Deus no céu que ele pagou as nossas dívidas que ele dá o acesso até Deus eles acham que eles próprios tem que alcançar Deus através de fazer caridades e boas obras então Jesus está sendo para eles uma pedra de tropeço por que? porque eles vão tropeçar nessa pedra e eles vão cair e não vão se levantar mais a pedra que era para vir para salvar eles vai ser a pedra que vai tropeçar eles de vez vai mandar eles para o inferno e por que isso? porque eles não aceitam o presente da graça eles não aceitam o presente que a salvação é dada de graça eles não aceitam o presente da justificação que Jesus traz eles não aceitam o presente do perdão eles acham que eles mesmos tem que alcançar Deus através das suas boas obras em várias vindas várias reencarnações para cá então eles estão jogando fora a única chance de salvação que eles teriam que é essa pedra que seria a pedra que salvaria eles o próprio Jesus mas eles estão tropeçando nessa pedra e essa pedra vai terminar de condenar eles de vez por causa disso os espíritas acreditam que João Batista é a reencarnação de Elias e eu vou provar para vocês que isso está errado por que? porque Elias não morreu ele subiu por céu numa carruagem de fogo Elias era o maior profeta no Velho Testamento e Deus quis dar um presente para Elias dele poder ver o próprio Jesus pessoalmente na terra e dele poder fazer o batismo de Jesus pessoalmente na terra então o que Deus fez? Deus tirou Elias vivo da terra naquele momento através da carruagem de fogo e fez ele nascer uma segunda vez como João Batista para ele fazer o batismo de Jesus isso foi uma situação especial foi a única vez que isso aconteceu e Deus fez isso como uma exceção e nesse caso não existiu reencarnação porque Elias não morreu na primeira vida ele foi tirado vivo da terra na primeira vida e morreu somente na segunda vida morreu somente como João Batista e depois que ele morreu nunca mais volta para cá porque o próprio Deus disse que está determinado morrer somente uma vez e depois disso vem o dia do julgamento final então ele morreu somente uma vez como João Batista e teve uma outra coisa muito importante aqui é que o anjo apareceu para o pai de João Batista e falou para ele que a criança nasceria cheia do Espírito Santo desde a barriga da mãe as pessoas só recebem o Espírito Santo durante a sua vida sua busca a Deus na sua jornada quando ela quer fazer um compromisso com Deus ela recebe o Espírito Santo e no caso de João Batista isso foi diferente a criança já nasceu cheia do Espírito Santo por que? porque justamente era o profeta Elias que estava vindo como uma missão de fazer o batismo de Jesus preparar o caminho de Jesus só que isso não foi como uma reencarnação porque a primeira vez que ele morreu foi como João Batista eu vou deixar agora várias passagens escritas procuro uma igreja evangélica para você poder se aproximar mais de Deus conhecer mais a sua palavra de Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto